De Alberto Camus Em meio a tanto ódio me pareceu que havia dentro de mim um amor invencível. Em meio a tanta lágrima me pareceu que havia dentro de mim um sorriso invencível. Em meio a tanto caos me pareceu que havia dentro de mim uma calma invencível. Me dei conta que, apesar de tudo, em meio ao inverno havia dentro de mim um verão. Invencível. E isso me fez feliz. Isso me faz feliz. Porque não importa o quão duro é tudo que o mundo empurra contra mim para me derrubar. Haverá sempre algo melhor que me resiste e faz levantar e continuar caminhando. Invencível.